Meus amigos, a parte 2 da sexta temporada de Cobra Kai tá chegando, tá? É daqui a dois meses e nesse vídeo eu estabeleci 5 possíveis vencedores pro torneio Seikai e Taekai, né? Seja da categoria masculina ou feminina. E só lembrando que no final desse vídeo eu vou revelar algumas informações vazadas, algumas imagens de possíveis vencedores do Seikai e Taekai, porque eu tenho essas informações. Então no final do vídeo eu vou comentar sobre isso, mas eu elenquei aqui 5 que provavelmente devem ganhar. A verdade é essa. Hello My Friends Geek na voz e o Rob Kine, nosso queridíssimo Rob, com certeza é um grande candidato. E a minha torcida por esse Seikai e Taekai está nele, nele e no Falcão, porque o Miguel já ganhou um monte, cara. Dá um tempo também, né? O Rob já foi vice quantas vezes nessa brincadeira de torneio regional, regional, tá na hora dele ganhar uma vez. Tem razão. Pois o Rob, né, filho do Johnny Lawrence, embora tenha passado muitos anos afastado do pai, né? Que parecia manter distância do filho antes que as visitas parassem completamente. Então o Rob, ele aprendeu muito ao longo da série, né? E apesar de suas tentativas iniciais de se afastar de algumas pessoas, mas o Rob cumpriu sua pena e fez as escolhas que o trouxeram de volta ao Miyagi-Do, né? Sendo que o Rob também tem um histórico impressionante e continua sendo um dos lutadores mais habilidosos da série. Afinal, o Rob começou seu treinamento, né, lá com o Daniel Larusso e provou que tinha um talento natural e aptidão pro Miyagi-Do. No entanto, suas intenções eram obscuras, né? Pois ele queria se vingar do seu pai por sua aparente traição ao se conectar e treinar o Miguel Dias, né? Que era o seu rival. Então o Rob, ele foi rapidamente aceito, né, na casa dos Larusso, onde se aproximou da Samanta, né? E continuou a refinar suas habilidades no Karatê. Porém, em sua natureza cabeça quente, né, o Rob, ele era propenso a ficar frustrado e fazer escolhas precipitadas. Mas quando ele se concentrava, ele era um lutador extremamente habilidoso e inteligente, cara. E embora o Rob, né, assim como todos os outros, ele tenha competido em praticamente todos os torneios regionais, né, e agora vai ter o Sekai Taikai, mas infelizmente ele nunca ganhou nenhum. Mesmo sendo um dos melhores lutadores dessa série, ele simplesmente não venceu. No primeiro, ele perdeu pro Miguel Dias. No segundo, foi derrotado pelo Falcão. Ele tem dois vices. Se perder mais um vice aí, ele pede música no Fantástico. Isso não é verdade. Ou seja, isso coloca o Rob em uma posição extremamente forte pra finalmente reinvidicar o título no Sekai Taikai, né? Já que suas perdas alimentaram ainda mais a sua paixão e dedicação. Sendo que o Rob também é o capitão masculino do Miyagi do no Sekai Taikai, né? E é o lutador mais habilidoso em várias categorias. Então eu acho que com a experiência do Rob lutando nas ruas, na prisão e também nos dojos Miyagi e Cobra, ele é de longe o lutador mais versátil. Ele tem paixão, ele tem um desejo de fazer um nome pra si mesmo e velocidade e inteligência suficientes pra poder executar suas lutas, né? Desde que permaneça focado, como foi o caso lá do Kenny, que ele perdeu por causa disso, né? Sendo que o Rob vencer significaria muito continuar o legado de seu pai e finalmente reinvidicar o título de campeão que Johnny passou anos lutando pra obter apenas pro Larusso entrar e derrubá-lo após algumas semanas de treinamento, né? Mas e aí, o que vocês acham a respeito disso? Será que o Rob finalmente vai conquistar um título e logo o maior de todos? Um mundial de Karate, Sekai e Tekai? O que vocês acham a respeito disso? A minha torcida, cara, embora eu ache o Miguel mais lutador como um todo, mas a minha torcida tá pelo Rob, cara. Porque ele tem que vencer, gente. Toda hora vice. Eu não aguento mais ver um moleque sofrendo. Mas e aí, qual a torcida de vocês pra esse Kai, Tekai? Será que o Rob realmente vai vencer? Comenta aí embaixo. Continuando, temos outra grande candidata e aqui na categoria feminina, que é a Samanta Larusso, né? A Senna, como a gente viu lá na primeira temporada, ela começou na série com uma garota de bom coração, né? A Samanta, no início, ela tinha um bom cara. Na verdade, até hoje ela tem, mas no início ainda mais. Porque em contrapartida, né, as suas amigas adolescentes, elas estavam fazendo coisas que não agradavam muito a Samanta, se é que vocês me entendem, né? Mas a Senna, ela sempre foi a filhinha do papai. Beleza. No entanto, a Senna, ela encontrou um espírito rebelde que a levou a começar a treinar ao lado de o Rob e do Miyagi-Do, né? E indiscutivelmente, a Senna aprendeu o Miyagi-Do mais rápido que o Rob. E mais tarde, quando ela foi empurrada pra aprender com o Sensei Lawrence, ela mostrou uma coragem e força inacreditável, cara. Então a Senna é uma das personagens mais conflituosas, né? Que muitas vezes se viu lutando pra se encaixar. E apesar de ter muitos amigos, mas a Senna foi a estranha em várias ocasiões. E como resultado, né, de tentar se esforçar e impressionar seus amigos, a Senna começou a se comportar de forma errada. Sendo que ao mesmo tempo, ela começou a namorar o Miguel, né? E seu bom amigo Rob começou a desenvolver uma queda por ela. Porém, com tanta coisa acontecendo, né, pra jovem Senna, ela ficou sobrecarregada e lutou pra poder manter tudo em equilíbrio. E esse lance do equilíbrio retornou várias vezes em sua vida e sua prática de Karate no dia a dia, né? E embora a Senna tenha sido pega no meio de um triângulo amoroso, né, com o Rob e o Miguel, mas eventualmente ela rompeu com o Miguel e começou uma rivalidade de longo prazo com sua namorada, né, a Tori. Ou seja, tanto a Senna quanto a Tori são ciumentas, né, possessivas e estressadinhas, o que levou à grande rivalidade feminina dessa série. Porém, eventualmente, a Senna sofreu uma intensa ansiedade, né, depois que a Tori e os alunos do Cobra Kai invadiram a sua casa. Porém, agora a Senna, ela tem a condição de poder provar o seu valor no torneio regional do CK Taikai, porque ela está lá, está na categoria feminina e é uma das grandes candidatas, né, sendo que assim como o Rob também, ela nunca venceu um campeonato, né, o regional da última vez na categoria feminina que venceu foi a Tori. De forma injusta, mas foi a Tori. Então a Senna, eu acho que ela tem argumentos mais do que suficientes pra finalmente conquistar alguma coisa nessa série, né, cara? Algum título, algum prêmio, porque ela deveria ter vencido na quarta temporada no regional, mas não conseguiu, então será que o roteiro vai dar essa colher de chá pra Senna no CK Taikai? Que porcaria é essa? E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Quem vai ser a grande vencedora do CK Taikai na categoria feminina? E ó, não quero dizer muita coisa aqui não, porque eu vou deixar pra falar os spoilers, os vazamentos no final desse vídeo, mas eu já tenho informação de quem vai vencer na categoria feminina, né? Pra quem acompanha o 2Geek aqui, já viu os outros vídeos, já sabem quem vai ganhar. Mas é vazamento, tá? Pode acontecer, pode não acontecer, mas eu já sei e no final do vídeo eu conto. Meio dramático, não é? Agora, uma coisa que a gente tem que fazer agora é a voadora do like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muita coisa pra comentar ainda de Cobra Kai. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o 2Geek lá no Insta, tá? ArrobaLucasMGeek, eu vou estar te seguindo de volta, a gente vai trocar uma ideia sobre Cobra Kai, sobre esses vazamentos, faz tudo isso que é nóis. E só lembrando das nossas lives, tá? Todas as terças e quintas, às 19h, lá na plataforma da Roxinha, eu vou estar deixando o meu link aí embaixo no comentário fixado. Então fica de olho, já me segue por lá, que é nóis. Tá rolando live, tem cortes também no canal secundário, tá acontecendo um monte de coisa. Prosseguindo, temos a já citada Tori Nichols. Cara, a Tori pode ser meio birrenta, mas ela foi forçada a crescer rápido quando sua mãe adoeceu. A Tori, ela trabalha duro em empregos mal pagos pra poder pagar as contas e manter a casa em dia, sendo que ela também encontrou tempo pra estudar e praticar o Karatê pra extravasar sua agressividade e namorar os garotos, né? No entanto, a Tori começou sua carreira de Karatê no Cobra Kai e suas habilidades foram nutridas em um ambiente de ataque primeiro, rápido e sem compaixão. E apesar disso, né, o mantra do Cobra Kai sempre foi falho e a Tori o levou ao extremo. Porém, a Tori tem lutado pra fazer amigos e confiar nas pessoas. E quando ela se aproximou do Miguel, ele simplesmente a deixou pra ficar com a Senna. E além disso, enquanto namorava com o Rob, né, a Tori acreditava que ele estava colocando outras pessoas, como a Senna, à frente dela. E tudo isso levou a Tori a ter muita raiva reprimida, né? O que a torna uma lutadora poderosa e agressiva. No entanto, na sexta temporada de Cobra Kai, né, na primeira parte, a Tori, infelizmente, perdeu sua mãe. E isso realmente abalou a vida dela como um todo, cara. Então, desesperada pra continuar competindo, a Tori guardou a notícia pra si mesma e enfrentou a Senna pelo título de capitã feminina do time. No entanto, devido às preocupações do Daniel, a partida entre Senna e Tori foi cancelada. E, infelizmente, esse foi outro ponto de inflexão pra Tori que a motivou encontrar o Crazy e se juntar ao Cobra Kai mais uma vez. Ou seja, cara, a Tori, pra mim, é aquele tipo de personagem que ela tem muita dor e muita frustração guardada pra si mesma. Ela não externaliza isso, sabe? Não tem com o que conversar, com quem dialogar. Até o Rob, pra vocês terem uma ideia, né, quando a Senna, ela contou pra todo mundo ali durante a luta que a mãe dela faleceu, o Rob não deu o apoio, não deu o suporte pra ela. O Rob simplesmente ficou lá no dojo enquanto a Tori saiu, foi embora chorando e foi procurar o Crazy. O Rob tá nem aí pra ela e é o namorado dela, então ela não tem apoio. Mas agora, ela tem, encontrou esse ombro amigo, digamos assim, com aquele cara que sempre foi a figura paterna da Tori nessa série, que é o John Kreese. Nada mal. Porém, agora que a Tori está de volta em casa no Cobra Kai, ela ganhou o primeiro lugar como capitã feminina do time. E não tem como negar o quão habilidosa a Tori e Nicole Zé, né? Mas se ela não conseguir controlar suas emoções, é improvável que ela consiga vencer essa luta. Sendo que a Tori também tem muito a provar, né? Porém, se ela for capaz de vencer de forma justa, em seus próprios termos, ela seria uma das grandes lutadoras desse torneio, sem dúvidas. Só que muitos de seus maiores problemas decorrem de não estar preparada o suficiente, né? Então ela vai precisar ficar de olho nisso caso ela queira vencer, né? Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham a respeito disso? Será que a Tori realmente tem condições de vencer esse CK e Tekai? E o roteiro também tá dando uma colher de chá pra ela, né? Quer dizer, dando uma colher de chá entre aspas. Mas tá dando a entender que ela pode vencer, porque ela perdeu a mãe, tá de luto, dor, interromperam a luta dela contra a Samanta, que a Tori iria vencer de forma justa e mais uma vez interromperam. Então o roteiro tá dando pistas, indícios pra gente de que talvez eles recompensem esse dor, esse sofrimento da Tori com o título no CK e Tekai. Só que por outro lado, a Samanta também merece, porque ela venceu, venceu não. Ela perdeu de forma injusta no regional na quarta temporada. A Samanta merece vencer, de forma justa, mas a Tori tá triste, luto, ela tá bem... Complicado, cara. Mas e aí, quem vocês acham que vai vencer na categoria feminina do CK e Tekai? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Continuando, temos o maldito que até hoje eu nem sei pronunciar o nome dele de tão maldito que ele é, que é o Kwon. Kwon? Kwon? Que é aquele miserável lá do Cobra Kai, Coreia? Vixe! Ah, fala sério. O Kwon, ele tem suas origens no Karate e Cobra Kai, onde o próprio Kwon foi treinado pra se tornar um guerreiro e um lutador. Sendo que ele também é uma das adições mais recentes da série, né? Tendo aparecido aí apenas na temporada final. No entanto, suas habilidades no Karate o tornam um lutador de elite, um dos melhores. E apesar de outro aluno do jogo ser tratado como o melhor da classe, mas o Kwon viu muito de si mesmo no Kwon, né? Enquanto observava ele praticar. Sendo que o Kwon também fez mal às pessoas e sente um pouco ou nenhum remorso por suas ações. Então com essa atitude e sua disposição de não se conter e causar ferimentos sérios, o Kwon é o aluno estrela do Kwon escolhido pro Cobra Kai. E por mais que o Kwon seja um novato, mas ele não deve ser subestimado, né? Suas habilidades de luta e suas tendências violentas o tornam uma ameaça realmente perigosa. E é claro, vale ressaltar, o Kwon simplesmente nomeou o Kwon como capitão do Seikai Taekai do Dojo do Cobra Kai. Ou seja, é bem provável que ele chegue às finais ou então avance pra uma semifinal e quem sabe vença. Pode acontecer. Ele é o grande vilão antagonista que tá sendo pintado? Sim, mas a gente não conhece ainda o personagem, né? Vai que ele tem uma origem interessante, uma origem que talvez faça com que ele vença o Seikai Taekai, que a gente se compadeça pela história dele. A gente não sabe, não conhece ainda a figura do Kwon. Eu acho que isso vai ser desenvolvido na parte 2, mas ele tem condições de vencer, eu tenho certeza disso. E por fim, o grande favorito na linguagem do roteiro, pra poder vencer nessa categoria masculina, o Seikai Taekai, nós temos o Miguel Dias. É o mais habilidoso, é o melhor lutador, ele é tudo isso e provavelmente é quem vai vencer. Porque, infelizmente, eu queria que fosse o Rob, porque eu tô cansado de ver o Miguel vencendo, vencendo, vencendo. Rob, Falcão, até o Kwon merece vencer no lugar do Miguel. Parece uma loucura só de pensar nisso. Porque, cara, houve um tempo em que a história de Miguel era paralela à jornada de Daniel em Karate Kid, né? Mas o personagem evoluiu muito além desse ponto na sexta temporada, pois como vencedor do primeiro torneio e de algumas outras lutas importantes, o Miguel dificilmente seria um personagem que alguém iria subestimar. Mas depois do que aconteceu em sua luta com o Rob, é muito mais fácil ver o Miguel no papel de azarão, né? E, cara, no fundo, o Karate Kid, né, assim como o Rob, é uma história de azarões. Pois no filme, né, o Daniel Larusso era fisicamente mais fraco que o Johnny Lawrence e alguém com apenas algumas semanas de treinamento pra enfrentar o atual campeão do All Valley. E do outro lado, o Johnny tinha todas as vantagens a seu favor no torneio. Mas foi Daniel quem saiu com o troféu. E a série Cobra Kai teria lutado pra seguir esse caminho com o Miguel no Seikai Taikai. Mas fazê-lo perder pro Rob deve ajudar a construir seu status de azarão. E agora se preparem, tá? Lá vem a metralhadora de spoilers, pra quem não sabe ainda, pra quem não acompanha os outros vídeos do Tio Geek, caído nesse aqui de paraquedas. Se preparem, vai ter spoilers. Eu recebi algumas informações de quem deve vencer o Seikai Taikai, tanto na categoria masculina quanto feminina. Então se preparem, porque lá vem a metralhadora de spoiler, tá? Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Pois segundo os vazamentos, cara, o Miguel, ele vai vencer o Seikai Taikai na categoria masculina e a Tori na categoria feminina. E se a gente for analisar essa imagem vazada, parece que o Miguel e o Falcão vão se enfrentar novamente como uma revanche do Alvalo e da quarta temporada. Sendo que segundo os vazamentos, né, aquelas fotos do Miguel com o Kimono do Cobra Kai e o Johnny lutando, né, com o mantra do Cobra Kai, seria um sonho, uma imaginação do passado lá da primeira temporada. Mas é aquela coisa, né? É um vazamento, é a informação que eu recebi de uma fonte muito confiável. Pode acontecer, como também não pode. O roteiro, ele tem evidências pra poder fazer com que o Miguel vença ou então com que a Tori vença, enfim, tudo pode acontecer ou então pode mudar daqui até lá. Enfim, a gente tem que acompanhar, a gente tem que esperar daqui a dois meses pra ver o que vai acontecer na parte 2 da sexta temporada. Mas comenta aí embaixo, mas dê os seus palpites de quem deve vencer o Seikai Taikai, tanto na categoria masculina quanto na feminina. E vai ter sensei, né, vai ter a categoria dos senseis agora também. Quem é que vai vencer? Será que o Johnny vai vencer? Finalmente o Daniel? Enfim, vai ser uma revanche? Enfim, comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo a todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!